Bom, ó gente, tô vendo aí muita movimentação no carnaval que tá se aproximando, né? E o folião já tá aí em clima de festa. Esse final de semana eu vi Mônica, Ana Paula. A Ana Paula foi lá no Zé Pereira de José de Freitas. Tava com o menino do Valen. Inclusive o Rony foi lá no José Pereira de José de Freitas e ele trouxe pra gente como foi. Ah, não, para. Não, para. Quero ver. Ai, tô ansiosa. Cadê, Rony? Depois de tanta espera, finalmente é hora de tirar a melhor roupa do armário, caprichar no glitter e, claro, juntar toda disposição pra cair na festa mais uma vez. Chegou o tão esperado carnaval. Quando falamos em carnaval, é impossível não lembrar de cidades e festas tradicionais. Como o Zé Pereira de José de Freitas, por exemplo. Evento que sempre reúne multidões e já marcou a vida de milhares de pessoas. O show do cantor Cássio Fley abriu a programação festiva do pré-carnaval no município. Na mesma noite, o cantor Kiko Chicabana e a banda Pileira, atrações esperadas pelo público, que cedo começou a se reunir aqui na praça de eventos da cidade. Por aqui, pessoas da zona urbana, rural e até mesmo de municípios vizinhos. É claro que tem gente de todo canto. Afinal, a festa é pra todo mundo. E aqui, já é uma regra. Vem uma vez, é proibido pegar falta. O melhor Zé Pereira que a gente já vem acompanhando é em José de Freitas. Pra mim, quando já estamos há um tempo sem o Zé Pereira, e agora o momento a gente não pode deixar pra trás. Pra mim, e como os todos que estão aqui em José de Freitas, é um momento, assim, satisfatório, né? O carnaval de José de Freitas é perfeito. Eu sempre participo e é alegria total. E hoje, então, tá demais. Adrenalina total. Depois da pandemia, voltou com força total. Então, parabéns, José de Freitas. Idade? Isso não passa de um número. Aqui ninguém fica de fora. E quem pode provar é o seu Antônio, que veio celebrar o dia do aniversário na festa mais animada do ano. Muito feliz por ter esse primeiro dia de carnaval. E principalmente que hoje eu estou aniversariando. Estou muito potente com tudo, viu? Eu sou escritor aqui da cidade. E hoje eu estou me realizando, viu? Estou muito satisfeito. E para garantir uma festa de qualidade para todos, não faltou investimento na segurança. No evento, dezenas de militares estiveram trabalhando para garantir maior tranquilidade no local. Outro ponto positivo é a oportunidade da movimentação da economia no município. Afinal, carnaval é muito mais do que uma festa de brilho. E a gente espera realmente que seja uma noite prestigiada, uma noite cheia. E tradicionalmente também o domingo é um dia que também é muito cheio. Então, vamos torcer para que esses dias sejam realmente bem frequentados aqui no nosso município e possam movimentar a economia juntos. A atração mais esperada foi o Kiko Chicabana, que completa 18 anos de carreira no grupo. Para este carnaval, já está com a agenda lotada, mas fez questão de abrir um espaço para este município tão especial, que conta com um movimento tão importante. José de Freitas é uma cidade que a gente tem um carinho muito grande, assim como a gente tem por toda a cidade do Piauí, por onde a gente passa, a gente sempre levando alegria, recebendo esse carinho desse povo. E carnaval, com esse gostinho especial, levando essa música da Bahia para todo o Brasil. Gente, que animação! Amo! Gente, o carnaval é um período que eu mais gosto, para falar a verdade. Sempre gostei muito de carnaval. Antigamente, eu sempre viajava no carnaval. Era a data que eu sempre queria estar viajando assim. É sensacional. Feito de Carnaval e Internacional Obrigado.